E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e estamos aqui hoje para um react que pelo menos eu, assim, tava muito ansioso pra fazer, pra ouvir a música, pra assistir o clipe, pra falar com vocês sobre... Estamos falando de Tate McRae com um novo single, nova era começando aí, a música se chama It's Okay, I'm Okay. E só por uma prévia do clipe, uma prévia da música que ela apresentou no show dela no Madison Square Garden, vem aí, tipo, a gata vai ser, assim, vai largar um pouquinho, acho que as baladinhas e apostar no nível popstar, porque a gata é uma bailarina profissional desde criança, ela tem o molho, ela tem o carão, ela tem o fogo no olhar, ela tem o borodó. E é tudo que eu tava querendo, assim, numa popstar, talvez de grande escalão, né? Precisamos, né? Tivemos muitas ameaças aí, nenhuma delas explodiu, e agora temos a Tate que tá aí. Vamos lá, The Greedy bombou muito, Axis maravilhosa, vamos ver agora It's Okay, I'm Okay. Antes da gente assistir, eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de Tate McRae, de cultura pop, de batidão, coreografia, pra se inscrever aqui no canal. Se você quer assistir esse react e outros reacts sem corte, você pode se tornar um apoiador do canal por apenas 8 reais por mês, aí você ajuda o canal e também tem os reacts sem corte pra assistir, tá bom? O link tá sempre aqui na descrição do vídeo, junto com as nossas redes sociais, inclusive me sigam nas novas redes sociais, Blue Sky, Threads e tudo mais, enquanto a gente tá off lá do Twitter, do Axis, como vocês se chamam. E é isso, vamos assistir, meus amores, que eu tô ansiosíssimo. Olha o batidão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu não tava esperando. I'm okay, I'm okay. A cara dela! Bitch! Nasceu, Brasil, ela nasceu! Caralho! Caralho! Vai, vai! Vai, mulher! Ei! Ah! Ah! It's okay. Eita! It's okay, I'm okay. Ei! Ah, porra! Nossa Vai se fuder A perna vindo de trás Pra segunda Foda Meu Deus Meu Deus Nem acabou ainda Eu já quero falar Tate McRae Você cresceu Você tá adulta O que foi esse clipe? Eu vim todo inocente pensando Vou ver coreografia Adoro coreografia Tá, tá, tá E a gata me serviu nudez A louca A gente ama uma popstar Eu sou dessa época E eu tô muito feliz Porque assim Eu sinto falta da polêmica Dessa coisa De um apelo mais sexual No pop Gente Ai, podem falar Que é apelação Podem falar Que não precisa disso Eu sinto falta Eu gosto Eu sou cria De slay for you Dirty Erótica Sabe Entendeu? E pra mim Tá faltando Isso aí Ah Porra Olha Muito obrigado Tate McRae Por causa Eu Eu preciso Vou comprar Ingrés do Lollapalooza Só pra ver Essa mulher Eu vou Não gosto de festival Mas eu vou ter que fazer isso Que música maravilhosa Gosto que É uma evolução De greedy Batidão É algo que Britney cantaria Pusquete Dolls cantaria O Manel Furtado Lá no Luz cantaria Mas tem um toque fresh Moderno A voz dela Hum Eu gosto E o Ela serviu Canty 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 Isso Quando alguém fala Canty É isso Mostra de exemplo É isso Aquele começo Me lembrou Um ensaio fotográfico Da Britney Muito Antigo Me lembrou muito E eu tava achando Que ia me lembrar um pouco When I Grow Up Por causa de rua Carro etc Mas gente Aquela cena dela Sendo presa nua Que foda Que foda E tá tudo borrado Ela talvez nem estivesse nua Mas ficou muito foda E ela tá É É o momento Slave Dirty Dela Dela Talvez não No sentido de Porque tanto Slave Quanto Dirty Foram Muito arriscados Sonoramente Pra época Aqui eu não sinto Que tem um Um grande Risco sonoro Não Ela tá Trazendo um batidão Gostoso Gostoso It's ok I'm ok Have a good For the space Isso é foda Foda É Mas Tem toda essa Gente Eu vi essa menina Dançando Quando ela era criança Eu assistia ela Dançando criança E agora ela tá aqui Pelada na minha tela Tipo Sabe É mais ou menos Isso que a gente sente Com a Britney Com a Christina Quem viveu Aquela época Então eu achei foda Coreografia de milhões Coreografia Muito bem executada A gata É uma bailarina Que virou cantora E não o contrário Aquela cena final Dela Pra quem não sabe Quando você abre as pernas De lado Aqui a gente chama Que a abertura de segunda E ela trazer de trás Pra frente Isso é muito Você tem que ser Muito alongada Para fazer Isso é muito difícil É Basicamente você fazer Transferência Da abertura Né Mas normalmente Você faz de trás Pra frente De frente pra trás Não de trás pra frente Muito foda A coreografia é tudo Se ela tivesse botado Um break Eu tive que parar A gravação E voltar aqui Porque a minha câmera Tava caindo Tava descendo Acho que vou ter que Trocar de ring light Mas assim Se tivesse um clipe Gente Como eu tava dizendo Clipe do século Eu sei Eu exagero A gay afetada Com essas coisas Eu gosto muito Mas eu não sei O que acontece Gente Eu não sei Eu tenho tesão Nesse tipo de clipe Nesse tipo de música Nesse tipo de coreografia Como é que pode Gente Como é que pode Uma gay Ter tanto tesão Assim Em mulheres do pop Em clipes de mulheres Assim Mexer tanto com a gente Que eu nem gosto De mulher Como é que pode Eu não sei Mas é um tesão Diferente É um tesão Respeitoso É um tesão Artístico Tá É isso Maravilhosa Gente A letra Falar rapidinho Da letra A letra é uma coisa Que vai se conectar Com muitos jovens TikTok Tudo mais Muito bom Tipo Ai Ele é perfeito Qual versão dele Qual versão dele Tudo bem Pode ficar Eu já tive Eu já tive Ele primeiro É a sua vez You can have him Pode ter ele Pra você Essa é a pegada Da letra Eu tô bem Tá tudo bem Pode ficar Tudo certo Essa é a pegada E é isso Gente Deixa o like Deixa o hype Se inscreve Ativa o sininho Chama o povo Pra se inscrever Seja apoiador Se quiser Compartilha esse vídeo Por aí Comenta o que você achou Tô muito curioso Para saber o que você achou Da música E do clipe E é isso Gente Obrigado Por terem assistido Mil beijos Muito empolgados Hoje Que hoje Uma gay Está feliz Beijo Tchau